Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Felipe Matos, sejam muito bem-vindos e já peço que você se inscreva, curta e compartilhe esse vídeo aí com mais pessoas que também estão estudando. E hoje a gente vai instalar novamente o Orange Canvas, então te convido que você venha aqui e no site do Orange Datamine, clique em download e instale a última versão que é 3.36.1, ok? Bom, também peço que você me siga aqui no LinkedIn, já somos mais de 12 mil seguidores e hoje a gente vai falar de um recurso de bibliotecas agora, onde você pode vir em Option, Adson e estar instalando recursos adicionais aqui no Orange, sempre tem versões novas aqui, então a gente vai entrar hoje no Time Series, que é uma biblioteca do Orange, que é usada para analisar, visualizar, manipular e está muito associada às séries temporais. E claro, ele traz uma série de ferramentas que a gente pode usar aqui, mas hoje a gente vai estar falando do Yahoo Finance, que é basicamente, ele explicando aqui na documentação, gerar séries temporais do mercado, e aí a gente tem aqui como saída a data de começo e fim, o ticker, que seria ali o símbolo que a gente está interessado em imprimir, certo? E aí ele te dá aqui essa série de ser diária, mensal ou semanal, enfim. E aí a gente tem um exemplo aqui, que ele mostra essa saída, né? Então, a gente tem aqui o período que a gente quer, então, por exemplo, vou trazer aqui para o TKGog. Vamos começar aqui pegando do 1º de dezembro até o dia de hoje, 2 de janeiro, e vamos dar um download. E aí ele me mostra 20 saídas, ou seja, timeseries.gov, gerou 20 instâncias, 20 instâncias, aí ele mostra aqui a data, a abertura de mercado, o maior alcance, o menor, o fechamento e o volume, né? E aí a gente pode trazer isso através de uma tabela, ou podemos trazer também através de observar a distribuição das variáveis também, open, high, low, close, volume e addg close, né? E também podemos trazer isso através de um blocksplot, então, utilizando visualizações para a gente ver essa variabilidade, ok? Bom, tá aí o recurso que a gente pode usar nos nossos próximos exemplos. No próximo vídeo eu vou trazer um pouco sobre gráfico de linhas, né? Lineshort, e a gente vai usar essa série temporal também, para a gente dar uma olhada nos recursos, né? E aí ele também vai utilizar aqui o Yahoo Finance, para a gente dar uma olhada nessa variação melhor, né? E aí, através disso, a gente pode usar o recurso de previsão, mais ou para menos, ok? Então, até o próximo vídeo.